Minha liberdade me fez passar dos limites E agora minha prioridade é só ser livre Me dá apetite, essas minas dançando me tiram do sério É meu calcanhar de Aquiles e o clima tá quente Entendeu? Foi os 4M, o pedrinho e o Pikachu Olha a bomba Foi os 4M So aqui a bene Que ia achar que eu ando de verrar Mandela tra na garageada vai ver E o que ia achar que eu ando de 1 Sm 9 Um gol quadrado, que faz as minas levantar pro povo alto Um gol balinha, um gol quadrado, que faz as minas levantar pro povo alto Um gol balinha, um gol quadrado, que faz as minas levantar pro povo alto Um gol balinha, um gol quadrado, que faz as minas levantar pro povo alto E bate, ela fica à vontade, mostra a habilidade que tem com o bumbum Tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica Vai segurando, olha a mão, eu vou te pegar, mulher, eu vou te pegar, pra mim te fazer, mulher, não te ora, nem lugar, eu vou te pegar, eu vou te pegar, pra mim te fazer, mulher, não te ora, nem lugar, o Jorge vai te pegar, mulher, ele vai te pegar, eu vou te fazer, mulher, não te ora, nem lugar, nós vai te pegar, nós vai te pegar, nós vai te pegar, e quero ver você escapar.